Boa noite amigos, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Vou começar hoje falando do novo curso que eu estou criando para o início de setembro, vai ser um formato diferente, é por meio de inscrição, vai ser um grupo fechado, porque a ideia é estudar aqui nesse formato do desdobramento consciente, eu faço uma exposição, vocês fazem algumas dúvidas, nós temos um grupo, mas é algo aberto, então fica mais difícil aprofundar. Algumas pessoas pediram um curso sobre lições do nosso lar, mas como o lições do nosso lar é um estudo aprofundado do livro do nosso lar, eu resolvi criar esse formato diferente, o curso é gratuito, mas a ideia é a gente ter um grupo de estudo e estudar isso de forma aprofundada, então a gente vai, vai ser de terça-feira, terça-feira a cada 15 dias eu faço uma palestra no Núcleo Espírita Amor e Paz, agora está sendo virtual, mas também eu estou fazendo, sobre as obras do André Luiz. Então nas terças alternadas nós vamos ter o estudo do lições do nosso lar, porque eu não consigo fazer duas palestras em seguida. Um estudo aprofundado, aulas de 45 minutos, vamos criar um grupo no Facebook e no WhatsApp, e por isso as vagas limitadas até 250 pessoas, para caber no grupo de WhatsApp. A inscrição só pelo e-mail, né, Breno Costa, curso gratuito, e a única coisa que a gente pede é que tenha o livro, lições do nosso lar, e se tiver o nosso lar ainda fica muito bom, porque a gente vai estudar de forma aprofundada o nosso lar. Então, quem tiver interesse, seria muito legal vocês que estão acompanhando o livro Desdobramento Consciente, estudar junto o lições do nosso lar, mas também ajudem a divulgar. Em 5 dias já foram cerca de 100 inscritos, estou organizando porque é bastante gente, alguns já devem ter recebido o e-mail, mas também tem até final de agosto, mas quando der 250 eu vou encerrar as inscrições. Então, estão todos convidados. Vamos começar com a aula de hoje. Hoje é uma aula comprida, não sei nem se a gente vai conseguir terminar. Vamos esforçar para conseguir apresentar tudo hoje. A segunda esfera espiritual negativa, a gente já viu a primeira negativa, a primeira positiva, agora vamos ver a segunda negativa. Aqui na doutrina, a maioria, a grande maioria da doutrina não diferencia a primeira esfera e a segunda esfera, simplesmente narra tudo como trevas ou abismos. Com os meus desdobramentos, tudo o que eu aprendi em André Luiz e junto com o Heitor e meus amigos espirituais, que eu estou trazendo essa diferenciação de níveis evolutivos entre a primeira esfera e a segunda e ainda tem a terceira. Nosso curso, para quem está chegando toda terça-feira, curso online, das 9h15 a mais ou menos 10h e pouquinho. Temos o grupo no Facebook, é só pedir, ele é aberto, não tem número limitado. Onde fica tudo concentrado ali, eu vou postando o material, os vídeos e também, se eu faço algum desdobramento nesse período interessante, eu também estou postando. O curso é com base no livro, quem quiser adquirir o livro Desdobramento Consciente, está aí o Livraria Espírita Amarilha, Randeia, Amazon e Mercado Livre. E esses são meus contatos, para vocês poderem entrar em contato, mandar mensagem, relatar desdobramento, quem está no grupo pode relatar lá também. A ideia é a gente compartilhar conhecimento. Na Amazon tem o e-book, preço mais barato, e tem o... quem paga mensalidade consegue baixar de graça. E esse é o convite, novamente, para o curso Lições de Nosso Lar. Nós vamos estudar de forma aprofundada o Nosso Lar. Sobre esse curso, o objetivo é estudar, né? Para contribuir na educação e no desenvolvimento da faculdade do desdobramento. E por que é que tem essa parte 2 do livro, a gente vê alguns relatos dos desdobramentos que eu fiz? Porque quem começar a fazer desdobramento, vai começar a interagir com o mundo espiritual, com as colônias espirituais. E é interessante que não mistifique isso, né? É importante que entenda que está visitando diversos planos de vida, onde há vida intensa. Então, com o estudo que nós estamos vendo, você vai ter uma visão mais madura do mundo espiritual, menos lúdica, menos infantil. O mundo espiritual é muito complexo, na verdade, é um universo paralelo ao nosso, composto por diversas realidades coexistindo e é possível trafegar entre elas. Nós temos 3 esferas negativas, e esse nome é dado porque elas seriam mais densas do que a que está entrelaçada com a nossa, e 6 mais sutis, sendo as 3 primeiras umbralinas. Nós já vimos a primeira negativa, a primeira positiva, e hoje vamos ver a segunda negativa. O que é importante sempre lembrar? O mundo espiritual, apesar do nome espiritual, ele é material, formado de matéria. E isso está em Kardec, é só ler o início do livro dos Espíritos. É matéria em outra composição, em outra dimensionalidade, por isso que fala outra dimensão. Quando alguém fala, ah, na outra dimensão, o Inácio Ferreira tem um livro que se chama Na Próxima Dimensão, muito bom também, recomendo a leitura. Então, o que é Na Próxima Dimensão? É que é um universo constituído pela matéria, que tem mais de 3 dimensões. E é por isso que também chama-se Quarta Dimensão. Essa dimensão a mais na matéria lhe permite outras características. Mas quando você está lá, você olha para um chão, pisa no chão, olha para um céu, vê uma casa, vê um educandário, entra em um ônibus, você está interagindo com a matéria ali, daquele plano. Vamos começar o estudo, a segunda esfera negativa. Não é o capítulo 15 do livro, não. Coloquei errado aqui, o Duro vai ficar errado todo o vídeo. É o capítulo 12.3. Agora vai ficar errado, não tem o que fazer. O relato, minha consciência despertou e eu já estava na segunda esfera negativa. já estava lá minha consciência, Breno e eu encarnado, nós já estudamos isso. Lá no YouTube tem todos os outros vídeos, para entender o que a gente está explicando. E a minha consciência voltou, eu já estava lá na segunda esfera, na frente de uma grande instituição. era um prédio muito grande, com vários andares. Mas prédio, assim, ele era muito alto, apesar de vários andares, mas lembrando mais um educandário, de largura muito grande, com vários andares. três, quatro, não lembro com exatidão a quantidade, mas eram vários. E o leitor, ele explicou que a segunda esfera é um plano espiritual muito atrasado do planeta. E seus moradores são espíritos endurecidos na maldade e na ignorância. Nós vimos que na primeira já estão espíritos endurecidos, na primeira negativa. Espíritos que se recusam a seguir o Evangelho, se recusam a seguir Deus, entendem que, na verdade, vocês são fraquezas do espírito, são entregues a vícios. E aí, quando você chega na segunda, então, são espíritos ainda mais endurecidos nesse caminho. Eles estão numa sintonia ainda pior nesse caminho. Ódio, raiva, são sistemas de vida em que a força, a violência impera. É algo realmente que foge ao que estamos acostumados. Ó o que o leitor fala. Os recursos naturais são escassos. Recursos naturais daquele plano de vida. E dominados, o pouco que tem, dominado pelas inteligências que escravizam os demais. Se o espírito não é dominante, torna-se automaticamente um escravizado. Ou seja, quem não está no poder ou compartilha desse poder dominando, está submetido a eles. A natureza sobe a influência negativa dos pensamentos densos de seus habitantes, tornando-se hostil, incluindo os seres irracionais que tem lá. Além disso, muitos de nossos irmãos sofrem profundas metamorfoses em seus corpos espirituais, e experimentam formas desagradáveis e monstruosas. Tudo originado do adoecimento mental e espiritual. Então, realmente, o corpo espiritual formado de matéria, mas uma matéria mais plástica, com o adoecimento da mente, ele vai sofrendo certas deformações. E a depender do desvio que o espírito tem mental, aquilo se torna realmente assusta quando você vê. Não é algo agradável. Daí que vem as imagens lúdicas, o pessoal narra, que vê o demônio, isso aqui, na verdade, você viu um espírito, uma pessoa, apenas com o corpo espiritual adoecido. Importante compreender, o espírito não retroage na escalada evolutiva. Então, ele não retroagiu. Mas o que acontece? Ele pode estagnar. Ficar ali estagnado por um tempo. E isso causa um adoecimento da sua mente e do seu espírito. Isso acaba refletindo no corpo de manifestação. E aí, assume essas aparências que assustam. O leitor me disse, não é porque o espírito adoeceu e sua forma aparente se tornou deformada e até mesmo animalesca, que ele regrediu na sua evolução. Apenas seu corpo está respondendo aos comandos da mente. Amanhã, após ser socorrido e reestabelecido sua saúde mental e espiritual, ele voltará a expressar-se de uma forma física saudável. inclusive a hipnose. Inteligências mais cruéis e mais com intelecto desenvolvido que não adoecem dessa outra forma, elas conseguem hipnotizar o espírito e isso transforma a sua aparência. Então, quando eles são socorridos e se reestabelecem, eles voltam à forma física humana saudável. Deixa eu ver aqui se está tudo bem. Está tudo bem, né? Aparentemente. Pelo que eu estou vendo aqui, agora deu certo. Vamos lá. Eu percebi que a atmosfera era muito densa e havia uma sensação que estava escuro. Não é que fica à noite, mas sabe quando você está de dia para duas da tarde e formam-se nuvens escuras antes de uma chuva forte, daquela escurecida no ambiente, é aquela sensação. Mas aquilo o tempo todo, assim. Todo o ambiente daquele jeito. Então, é um mundo atrasado. Vamos ver a explicação do Heitor, aí eu falo a respeito. Esse é um mundo muito atrasado e suas condições naturais não são boas. Os líderes constroem palacetes e vivem neles como reis, mas grande parte da população desse plano está adoecida energeticamente. Espiritualmente, alimentam-se das energias liberadas pelo ódio e pela revolta. mentalmente, estão entregues a ilusões de domínio e poder. Materialmente, possuem alimentação deficitária do pouco que consegue com seus dominadores. Então, todos os espíritos que estão ali, eles estão mais ou menos nessa condição. Mesmo os escravizados, porque eles aspiram o poder, aspiram a ajudar aqueles que têm os projetos envolvidos na maldade e na vingança e no domínio de outros, eles aspiram a ascender nessa escalada hierárquica de poder. Então, todos eles ficam se alimentando dessas energias. E tudo isso, ainda mais no mundo atrasado, nós vamos ver até no aspecto tecnológico, influencia no ecossistema do plano de vida, que torna toda a natureza, todo o meio ambiente muito ruim, muito nevastro, foi o que eu falei, dá uma aparência de que está sempre naquele tempo pré-chuva forte, sempre tudo muito escuro, você percebe que tem um sol atrás das nuvens, mas fica tudo sempre muito escuro, denso. E eu perguntei se os líderes daqueles planos eram os famosos dragões que você vê na literatura. Ele explicou que não, mas são líderes que recebem ordens, então quem domina nesse plano, eles estão numa escala hierárquica e recebem ordens dos dragões. Explicou também que os dragões não podem mais se locomover, eles não se locomovem mais entre as esferas e o mundo físico, eles estão restritos à terceira esfera espiritual negativa. Sobre a instituição, nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. Sobre a instituição, ele disse que no passado eu fui um atendido lá, um tempo atrás eu fui um atendido lá, após o envolvimento em guerra, o que era muito comum. Você que está me assistindo provavelmente também se envolveu em guerra. E nós habitamos as esferas inferiores e aí você vai com as encarnações despertando e conseguindo viver nas esferas mais avançadas. Grande maioria hoje vive nas inferiores e nas umbralinas, poucos atingem a partir da quarta. E ele explicou que em razão dos ensinamentos que eles estão recebidos ao longo da vida física, quando eu estava estagiando naquela esfera, eu vi que eu precisava de ajuda e fui atendido naquela instituição. Além disso, uma curiosidade que não está no livro, eles me levaram para conhecer onde foi minha última reencarnação e inclusive explicar alguns detalhes da última reencarnação. E foi algo muito simples, uma vida simples e humilde. A maioria das pessoas sempre acham que a reencarnação foi um rei, uma rainha, participou da Revolução Francesa, sempre tem alguma coisa assim, sempre acham que não, minha vida foi bem simples, bem tranquila. Eles me levaram, o reitor me levou para conhecer o local que eu morei na minha última vida física. E só essa curiosidade que ele explicou um pouquinho disso tudo para eu conseguir assimilar e compreender inclusive essa minha passagem por esses planos. E mostrou que já na última eu já estava numa condição melhor. Uma vida simples, humilde, mas uma condição melhor espiritualmente. Fomos recebidos pelo diretor da instituição, o Lucas. Ele explicou que ali eram tratados espíritos adoecidos no ódio, que toda mudança é lenta. Ressaltou que algumas imagens poderiam me impressionar, minha atual consciência iria ficar impressionada com o que eu ia ver. Espíritos envolvidos em guerras, hoje, que já tem guerras, mas já diminuiu, antes tinha guerras entre tribos, guerras entre países o tempo todo, era algo muito comum, guerras civis o tempo todo. Hoje ainda tem guerras, mas já diminuiu, mas já há muito crime, muita violência, como por exemplo no Brasil. E espíritos com muita raiva, muito ódio, acaba tendo uma sintonia muito grande com esse local. E aí eu relatei, entramos por um corredor iluminado, por luzes artificiais, e chegamos a um pátio onde havia muitos espíritos no chão, no chão mesmo, deitado, e eles utilizavam espécies de camisas de força. eles se contorciam e demonstravam sentir muita dor. E aquela cena realmente me impressionou, tem aquilo lá gravado na minha mente, porque aquilo me impressionou. E naquele momento que nós estávamos passando por eles, o Lucas falou de uma forma, o diretor da instituição, falou de uma forma muito rude, achei até, eu coloquei enérgica, mas foi até meio rude com eles, falando que eu estava ali. e falou para eles que eu fui um atendido da instituição e que hoje estava usufruindo de uma reencarnação, já com a programação e com a ajuda de amigos espirituais. E aí ele usou isso para ressaltar que o sacrifício valia a pena passar por aquilo, aquela dificuldade, aquela luta, aquela dificuldade valia a pena. E quando ele terminou de falar, eu ouvi gemidos e lamentações. depois nós subimos para o outro andar. Eu percebi que no terra estavam espíritos recém-chegados, e aí eu concluí que os demais que estavam ali nas salas de aulas, que estavam assistindo palestras, já eram espíritos de situação melhor. Só que o Heitor ressaltou que não, olha o que ele disse, é apenas aparência. Tratam-se de espíritos endurecidos, que estavam nas outras salas, e que aqui passam por diversas etapas de sofrimento mental, espiritual e físico. Estão em depressão, sofrem crises de pânico e de abstinência de seus vícios. Nós vamos estudar ao longo do livro que as entidades que dominam essas regiões, inclusive o umbral, elas também distribuem diversas formas de vícios. Da mesma forma que aqui há o traficante na dimensão física, lá há formas de você viciar e escravizar o espírito pelo vício, com diversos tipos de energia, inclusive a sexual. Porém, já conseguem controlar-se com cursos e o tratamento. Estão se tornando aptos a programar uma nova vida física, agora buscando uma vida de resgates, provas e trabalhando bem. Ou seja, eles estão ali já nas salas, nas palestras, estudando, buscando sedimentar isso em seu espírito, na sua mente, para atingir a capacidade de uma nova reencarnação. Mas no interior deles não tem paz íntima, estão em sofrimento, ali é um plano de sofrimento. Se eles estão ali, eles acabaram de ser socorridos, mas estavam ali, sofrendo com ódio, com a raiva, talvez com as coisas ruins que praticaram em outras vidas. Então, é muito sofrimento que o espírito carrega. E eu fiquei surpreso por já conseguirem programar uma vida física. E o reitorista assaltou que não eram bem eles, os emissários queriam programar para eles. E eu estava incomodado com a situação que eu vi lá no pátio. Aquela cena lá me impressionou e mais, eu achei muito rude, eu achei desumano o tratamento que os espíritos estavam recebendo lá no pátio. Não gostei. E aí o reitor falou, primeiro, estamos dentro de uma dimensão atrasada e com enormes limitações, inclusive tecnológicas. Assim, nossas maiores ferramentas são a fé e a oração. Esses irmãos que estão ali aparentemente abandonados, estão ali aparentemente abandonados, mas se você conseguisse ver, enxergaria uma constante chuva de partículas de luzes azuis e rosas caindo sobre eles, banhando seus corpos. São irmãos que possuem inúmeras chagas em seus corpos espirituais, inclusive larvas, bactérias e vírus próprios dessa dimensão. Estão também em fortes crises de abstinências do consumo das drogas que eram fornecidas por seus dominadores desse plano. Por fim, estão aterrorizados, sabendo que são considerados traidores pelos amigos que estão do lado de fora e não querem nenhuma espécie de socorro. Então, eles estão ali não abandonados, estão em uma fase do tratamento, estão recebendo energias, tomando um banho fluídico em razão de tudo isso que eles carregam em seus corpos espirituais e mentais. O Lucas adicionou uma explicação, ele falou também, é um profundo descontrole mental, espiritual e físico. Eles estão no início do tratamento. Em breve, iremos levá-los para outros processos menos penosos. Agora, um banho fluídico para eliminar as impurezas. As espécies de cabeça de força que utilizam é para evitar se ferirem ainda mais em razão dos ataques de fúria e pânico que estão sofrendo. Aí, ele se justificou. A minha fala mais dura foi para despertar em seus íntimos a vontade de mudar e vencer essa etapa. Então, ele falou de uma forma mais enfática, intensa, para mostrar para eles que eles tinham que lutar para superar essa fase que é uma fase penosa para eles. E eu perguntei se todos vencem essa etapa ou se alguns acabam se perdendo no tratamento. E aí, ele disse que sim, todos vencem porque se eles já foram socorridos é porque eles estão aptos a essa mudança, ao tratamento. Mas, ressaltou que o livre-arbítrio é soberano. Ou seja, após essa etapa, já livre da crise de abstinência, já livre dos parasitas, dos vírus, eles podem decidir, por exemplo, voltar para a vida antiga. E aí, eu perguntei por que alguém escolheria voltar a viver. E aí, a resposta do Heitor, na verdade, serve para nós, a gente tem que divagar sobre isso que ele vai falar. O que é infelicidade para você pode ser estado de euforia para o espírito que ainda tem afinidade com essa espécie de vida. Ele não consegue entender que seria mais feliz em outros planos de vida. Prefere a excitação momentânea dos sentidos que cobram um preço muito alto, trazendo desequilíbrios físicos, mentais e espirituais. Por que eu falo que serve para nós também? Porque é o que acontece com a gente. Estamos aqui reencarnados. É difícil a gente imaginar que a vida é mais feliz fora do materialismo e fora dos vícios materialistas. Então, nós temos que, às vezes, nós preferimos estar entregues a vícios e hábitos materialistas pelo prazer que sentimos ali naquele momento sem entender que seríamos mais felizes sem isso. Então, você vê como a evolução não dá salto. O espírito que está ali naquele plano tem sintonia real com aquele plano porque ele está querendo aquele tipo de vida. Nem que seja de forma inconsciente, mas ele quer aqueles prazeres, ele quer aquele materialismo, ele quer aquela energia que ele está sentindo ali. Porque ele tem que querer largar aquilo para poder mudar de plano de vida. Ele tem que se esforçar para abandonar aqueles vícios, aqueles hábitos para mudar de plano de vida. O mesmo nosso. Nós precisamos querer abandonar a nossa vida mais materialista para conseguir evoluir de forma espiritual. mas após se ver livre das chagas que carrega e conseguindo raciocinar melhor dificilmente algum irmão escolhe voltar à antiga vida. O que é mais comum é pedir o reencarne o mais rápido possível a fim de que o esquecimento temporário sirva de instrumento para ajudá-la a vencer os sentimentos que ainda incomodam. Ou seja, após passar pela fase do tratamento e conseguir se libertar dos vícios mais pesados que causavam até a escravização deles que causavam um estado mental deturpado doentio é difícil querer voltar a isso. Se teve o tratamento é difícil querer voltar a isso. Mas pesa na cabeça deles pesa no espírito na mente uma vontade ali não uma vontade um estímulo os hábitos os instintos então o que é o melhor reencarna desprograma se esforça reencarna porque aí com o esquecimento temporário há a possibilidade da redenção no sentido de ele conseguir romper esse ciclo inferior romper a ligação com esses vícios romper a ligação com as entidades inferiores que dominam aqueles planos então o reencarna é o jeito mais simples mais fácil de romper toda essa forma de vida que ele estava levando é possível de outra forma? é possível de outra forma mas o reencarna é o tratamento mais simples porque é muito difícil ele não quer mais voltar racionalmente para aquela vida de vícios mas ele é viciado e quer tem aqueles estímulos inferiores então a reencarnação é a forma mais fácil e o Lucas concordou com a explicação do Heitor e disse que busqueles ali na instituição buscavam preparar o máximo possível espírito antes do reencarna para que as suas estruturas mentais favoreçam uma vida física produtiva e não mais destrutiva e aí o Heitor pediu para me mostrar um instrumento de comunicação com as equipes de socorro das instituições que estavam trabalhando lá de fora e a gente caminhou pela instituição passando pelas salas diversas salas até chegar ao local em que havia esse equipamento ele era como se fosse um rádio era uma sala tinha uma mesa que parecia ser de madeira uma dimensão diferente da nossa não sei se era de madeira parecia o instrumento era muito rudimentar tinha só dois botões era uma coisa muito era como se fosse um rádio antigo ele explicou que havia no momento havia duas equipes de socorro buscando irmãos aptos irmão aptos ou é aquele que bem ele está apto ao socorro de qualquer forma mas ou ele passou a pedir socorro ou algum ente querido vem pedindo uma interseção para socorrê-lo mas só no momento que ele pode ser socorrido que ele é socorrido é como o André Luiz quando ele acorda lá no umbral denso em uma região infeliz mas ele fica lá por sete ou oito anos até que ele seja socorrido a mãe dele pedia interseção mas ele só foi socorrido quando foi possível e depois de alguns minutos houve uma resposta eles pediram a conversa houve uma resposta como eu disse o aparelho era muito rudimentar e com um pouco de vergonha eu me apresentei e perguntei sobre os trabalhos a resposta foi dada que os trabalhos estavam sendo muito difíceis que esse espírito que ia ser socorrido estava envolvido com outros trinta espíritos e que eles eram criminosos na colônia olha que interessante eles eram criminosos estava difícil resgatá-los eles iam levar mais um dia inteiro para no outro dia tentar resgatá-los tirá-los desse covil onde tinha trinta espíritos e aí a gente pensa criminosos naquela esfera mas não é todo mundo criminoso todo mundo está ali por sintonia uma sintonia ou seja todo mundo tem aquela sintonia de um mal mais intenso ainda predominando no espírito mas humanidade é humanidade e a humanidade é formada de pessoas espíritos eles vão sempre se agrupar e desenvolver sistema de sociedade inclusive com governo e lei então existem cidades vilarejos colônias nessa esfera e cada uma delas é governada por espíritos endurecidos da maldade que então as leis de lá são extremamente rudes arcaicas mais cruéis e que visam manter quem está no poder no poder ok o reitor fala lembre-se aqui estamos em uma esfera espiritual um mundo espiritual uma dimensão onde vivem milhões e milhões de espíritos assim como nas outras esferas que você visitou e na própria dimensão física os seres humanos espíritos imortais filhos do mesmo pai são seres sociais não importa o nível evolutivo moral e intelectual os seres humanos irão buscar a vida em sociedade e Lucas continua a explicação ressaltou que naquelas férias existem muitas colônias que são dirigidas por espíritos obviamente endurecidos no mal é interessante quem está tendo essa aula e quem não leu ainda o livro Libertação vai lá no Libertação do André Luiz vê quando eles chegam numa cidade localizada na primeira negativa e o André Luiz pergunta para o Gubbio aqui tem governo? vê a resposta que eles falam governo, ministro sacerdote tem de tudo diz que o atraso ali naquela esfera é inclusive tecnológico afirmou que a primeira negativa já possui uma tecnologia similar ao do mundo físico mas que na segunda negativa ainda era muito rudimentar que as leis estabelecidas são duras e visam a manutenção do poder e disse existem algumas características dessa sociedade que não podemos narrar aos irmãos vou tomar uma água antes de continuar existem algumas características dessas sociedades que não podemos narrar aos irmãos encarnados pois muitos ficariam negativamente impressionados mas informe no seu livro que são sociedades onde o mais forte explora o mais fraco até extenuar totalmente suas energias vitais e após esse espírito e após esse espírito sofre uma desconstituição do seu corpo espiritual como uma espécie de segunda morte em volta apenas em corpo mental os chamados ovoides são utilizados em quadros diversos de obsessão no mundo físico e também em esferas negativas do universo espiritual então o Lucas não me deu detalhes para narrar no livro apesar de eu ter ficado sabendo de alguns mas só esse aqui já é bem impressionante não é mesmo? então o desdobramento por isso que a gente fala que ah mas eu tenho medo então de fazer desdobramento vou ver esse tipo de coisa vou ficar impressionado por isso que todo o trabalho do livro ele é feito e do curso ele é feito de forma didática ensinando que o desdobramento deve ser feito junto com uma reforma íntima e junto com amigos espirituais eles saberão se você deve visitar locais tais como este por que que eu fui até lá? porque eu estou preparado para isso eu me preparei antes de reencarnar eu me preparei ao longo dessa reencarnação com a ajuda dos amigos espirituais faz parte de um projeto desenvolvimento desse livro ajudando nossa pequena contribuição para a doutrina espírita então há uma preparação para isso não é ao acaso e porque eu estou com os amigos espirituais então aquele que vai fazer desdobramento tem que estar em sintonia com seus amigos espirituais porque eles saberão muitas das vezes você não vai para nenhuma missão onde você não tem essa preparação e nem mesmo essa condição de de aguentar algumas cenas o controle emocional para ver algumas coisas então você não vai nem mesmo em atendimento de socorros você vai participar de outros tipos de socorros por exemplo em hospitais na região da própria crostas em passes que é dado em mãos encarnados e desencarnados além de cursos na espiritualidade visita de entes queridos você desenvolve a faculdade e você vai exercê-la conforme o seu grau evolutivo e conforme o seu domínio sobre a faculdade e sobre as faculdades mentais e equilíbrio emocional vocês vão ver que quando eu fui visitar as esferas superiores eu tive um grande desequilíbrio espiritual então não precisa ficar preocupada com isso o relato que eu trago sobre orientação de Heitor é porque a gente tem que desmistificar inclusive as esferas inferiores é uma sociedade muito endurecida e rude sem dúvida mas é uma sociedade é um mundo já ali muito atrasado é a segunda negativa depois temos a terceira negativa e acabou os negativos então é bem endurecido as umbralinas por exemplo tem uma grande fama o pessoal tem medo do umbral como se tivesse medo do inferno não existe inferno mas essa esfera é percão umbralina e o pessoal tem medo do umbral na verdade o umbral já é bem desenvolvido em questão de civilidade em questão de sociedade conforme a esfera mais civil com maior civilidade e outras com menores mas enfim nós estamos estudando para desmistificar isso Heitor ressaltou que era um plano de vida realmente muito triste que as esferas superiores procuravam ajudar de todas as formas e aí eu perguntei sobre a fase de transição e o Lucas esclareceu que aqueles que estão naquela esfera são socorridos reencarnam e conseguem mudar de sintonia vão viver em esferas mais desenvolvidas e continuarão conforme se entrarem na fase de regeneração continuarão no planeta os demais quem não acompanhar essa evolução qualquer um que não acompanhar essa evolução da grande maioria acabará sendo levado para outro mundo onde ajudará o desenvolvimento desses mundos a regeneração é uma estabilidade kármica começa a se regenerar então você reencarna tem uma vida produtiva e desencarna você atinge uma estabilidade kármica e aí eu perguntei sobre a terceira espiritual negativa a terceira negativa e o Heitor disse que eu não iria lá que não era seguro para mim olha aí quando a gente tem a proteção espiritual talvez para outras pessoas não seja seguro esse seguro em todos os sentidos inclusive emocional ir para um local para a segunda tem pessoas que não teriam condições de ver o que eu vi ele confirmou que a terceira é o plano de vida dos dragões e daqueles que tem sintonia com lá ele ressaltou que os espíritos de luz visitam um plano com frequência a terceira levando socorro e orientação e antes de entrar no próximo slide que o Heitor fala sobre os dragões uma coisa que é importante compreender que as vezes a gente tem a ilusão de falar a ascendência moral é irresistível então eu sou mais evoluído de quem está na segunda esfera então quem está lá conseguiria ter uma ascendência moral isso é difícil para mim e para vocês quem está em um nível mediano de evolução porque nós ainda temos muitas mazelas no nosso espírito nós ainda temos muitas dificuldades espirituais isso se aplica aos espíritos realmente de luz aos espíritos que realmente já se desenvolveram e habitam e habitam esferas evoluídas eles realmente tem uma ascendência moral irresistível frente aos espíritos inferiores inclusive uma ascendência que se for necessário até mesmo físico eles não conseguem fazer nada quanto os espíritos de luz o espírito de luz consegue coordenar os espíritos inferiores já os espíritos medianos não quem ainda tem uma dívida kármica muito grande uma vibração espiritual densa que a grande maioria da humanidade não tem ascendência moral não e aí eu recomendo quem quiser entender mais sobre isso o livro Obreiros da Vida Eterna quando André Luiz sai para percorrer um caminho num umbral denso e eles acham espíritos sendo escravizados por outros espíritos e eles e a orientação do mentor é não tem o que fazer nós não somos espíritos angelicais ou seja não somos espíritos realmente de luz nós não temos como enfrentar esses espíritos então isso é importante para compreender todos os cuidados que nós temos com os amigos espirituais e sobre os dragões o Heitor explicou lembre-se é apenas um nome dragões é um nome místico são espíritos como eu e você dragões é um nome místico criado e propagado por eles próprios para aumentar o fascínio sobre as mentes jovens e animaturas que somos nós são espíritos que há milênios e milênios seguem céticos acreditando que não é necessário acreditando que não é necessário o espírito evoluir moralmente como se bastasse o desenvolvimento intelectual então dragões é um nome místico não é que são dragões não são espíritos eu e você são espíritos tem um desenvolvimento intelectual muito grande mas moral muito pequeno e eles causam fascínio para grande parte da humanidade porque a grande parte da humanidade ainda são ainda formada por espíritos imaturos realmente jovens pode ver que a gente prevalece ainda na maioria que é mais importante a força do que o amor a gente quer espantar as trevas com mais trevas a violência com mais violência e não com amor e não com luz quando você sai do seu espírito vai para uma conversa entre amigos e você fala de amor de luz aplicado no dia a dia dão risadas pensa que não que isso é besteira qual o tipo de governante que a gente quer o que vai matar bandido olha a visão a visão da força a visão do do que você tem que impor violência para combater violência então é o que fascina ainda o nosso nível evolutivo então esses espíritos causam um grande fascínio sobre as mentes encarnadas e sobre as mentes que estão no nível evolutivo por isso também que eles não se locomovem mais mas aí o Lucas ressaltou que a ascendência dos espíritos de luz realmente desenvolvidos é irresistível e por isso os espíritos de luz estabelecem a ordem no planeta mas não utilizam de agressão e violência eu sei que vocês enviaram bastante perguntas mas é que o material é denso eu vou primeiro apresentar tudo e depois eu responder se eu não conseguir responder hoje eu vou responder depois para vocês lá mas vamos ver se a gente consegue pelo menos passar um pouquinho eu perguntei se os dragões governam todos os planetas atrasados lembrando que o universo físico que a gente conhece é formado por sextilhões de planetas isso que é uma coisa de se perder de vista e para o espiritismo é o mesmo deus para todos os planetas então é óbvio depois raciocinando a pergunta ela é meio que óbvio o Hector disse que não pois cada planeta atrasado tem já os evoluídos que não tem mais essas esferas e muito menos espíritos como os dragões cada planeta atrasado tem as suas realidades espirituais e os seus moradores e ele explicou que no início da humanidade com o intelecto avançado esses espíritos ajudaram no desenvolvimento da sociedade das tecnologias das formas de governo e tudo mais então deus nos aproveita na fase em que estamos morar intelectualmente então hoje nós precisamos de governantes não precisamos de uma forma bem simples para a gente entender a gente não tem que ter prefeito governador presidente deputado vereador juízes precisamos de uma sociedade constituída pensando na dimensão física são espíritos de luz então fica fácil entender como que deus nos aproveita no estágio que nós estamos inclusive por isso que o ensinamento espírita é que nós devemos enviar boas vibrações para os nossos governantes independente de quem você votou votou você exerceu a sua função de cidadão mas depois que acabou a pessoa eleita é seu governante seja quem for seja o partido que for seja a ideologia que for ele é o governante da maioria então nós temos que enviar boas vibrações para que ele mais acerte do que R porque é uma pessoa imperfeita governando uma nação ou um estado ou um município ou sendo representante do legislativo no caso do judiciário por concurso mas também do judiciário enfim olha como é difícil esse pensamento espiritualizado nós somos dominados por outros tipos de pensamentos não é mesmo? espiritualizado é difícil mas aqui nós temos que pensar o que? que os dragões eles tem um nível intelectual muito desenvolvido então no passado no desenvolvimento da humanidade eles ajudaram na formação de sociedade sistemas de governo desenvolvimento de tecnologias porque eles reencarnavam então eles se locomoviam entre as esferas inferiores então eles ajudaram nessa organização os dragões não reencarnam nessa fase atual em que estamos evolutiva do planeta para não atrapalhar os planos da espiritualidade superior mas só as influências são sentidas por todo o planeta na dimensão física e nas dimensões espirituais ainda abertas a essa influência que seriam as esferas negativas e as umbralinas até a terceira esfera positiva eles orquestram guerras em todas essas esferas influenciam as mentes que são afins a eles a propagação de ódio violência intolerância uso de drogas de todos esses planos vícios diversos de todos esses planos incluindo alimentação sexo sociosidade tudo que vocês puderem imaginar tudo que mantém o espírito adormecido não despertou ainda como filho de Deus o que é despertar é despertar como filho de Deus como espírito imortal quem é adormecido é aquele que continua vivendo simplesmente como um robô materialista eu falei que eu tinha curiosidade eu insisti que eu tinha curiosidade sobre a terceira esfera eles falaram que realmente eu não poderia ir que não era seguro para mim seja pela minha constatação física seja pelo meu nível moral olha aí meu nível moral não me permite visitar a terceira esfera não seria saudável para mim e aí Lucas sugeriu que eu conhecesse uma central de controle nós vamos ver o que é isso em outro capítulo o Heitor disse que sim mas em uma outra viagem ele disse que em outro momento eu levaria ele para que ele me levaria para um outro local ali mesmo naquele desdobramento então a central de controle uma outra viagem mas agora ele ia me levar para outro local nós saímos da instituição o Heitor pediu para que eu fechasse os olhos porque nós vamos ver isso nos outros dias aqui ele fez uma volitação muito rápida até porque eu não vi tanto daquela colônia em que nós estávamos eu vi pouca coisa porque as imagens impressionam então eu vi pouca coisa dali eu vi a instituição agora eu vou ver isso que eu vou narrar para vocês que aí vocês vão ter uma amostra do que eu estou falando então a volitação foi muito rápida em poucos segundos eu estava volitando à frente de um casarão muito grande com a ajuda magnética junto com o Heitor a gente ficou volitando ali na frente desse casarão toda a construção era muito escura como se estivesse coberto por uma foligem negra no céu era aquela sensação de nuvens negras como se fosse chover mesmo fica o tempo todo não quer dizer que sempre vai ser assim mas o tempo todo aquele desdobramento e na verdade muitos que eu fiz naquele plano fica aquela sensação de que está sempre nublado sabe o tempo nublado sempre nublado você vê que tem o sol mas está sempre nublado então você vê que o ecossistema ali o plano está muito deteriorado ficamos alguns minutos ali até que ouvimos grito um grito muito alto estridente saindo da casa e aí eu relatei um espírito de tamanho agigantado ele era muito grande algo como dois metros e meio saiu na varanda do segundo andar da casa e olhou para as nuvens como a orar fez um gesto como se fosse uma oração sua face era muito magra e deformada olhos e cabelos negros eu não descrevi mas também ele tinha uns dentes muito grandes era uma imagem muito desagradável mesmo meio animalesca ele levantou a mão direita para o alto e gritou uns sons que eu não sei descrever não sei descrever ele não falou nós estávamos em uma colônia ligado ao Brasil pelo menos ali tudo sempre eu ouvi falar em português mas naquele momento ele descreveu os sons que eu ele gritou os sons que eu não sei descrever e aí eu assustei eu quis eu quis ir embora eu quis parar de olhar mas aí o Heitor insistiu que eu continuasse falou que era importante que eu estava preparado que era importante e com muito custo eu continuei e aí eu percebi que naquela casa pelas janelas eu percebi que havia muitos espíritos era um covil com muitos espíritos além daquela sintonia e esse que gritou retornou para o interior e passou assim alguns poucos minutos dois, três minutos todos começaram a gritar como a festejar começaram a festejar e depois o Heitor pediu para eu fechar os olhos e me trouxe de volta para minha casa na dimensão física o que eu fiz bastante aliviado eu já não estava aguentando ali muito tempo e aí o Heitor explicou que assim que os dragões repassam os comandos e orientações diz que aquele espírito adigantado na sacada busca comandos de inteligências cruéis em hierarquias superiores pode ser dos próprios dragões ou algum espírito que recebeu o comando deles ele recebeu ordens e aí ele explicou de uma forma didática e da mesma forma que por exemplo eu na hora que vou escrever um livro na hora que vou me desdobrar vocês também nas suas atividades no bem buscando o bem quando faz uma oração busca sintonia elevada ele buscava sintonia não elevada densa com os espíritos inferiores para receber orientações diretas naquele caso vemos que o comando do mal também é organizado Heitor explicou que os gritos ouvidos eram de comemoração pois receberam o comando para irem até a crosta terrestre para influenciarem irmãos encarnados em atos horríveis e ainda ele disse não tenha dúvidas para cada ato horripilante praticado por alguém encarnado há legiões de espíritos trevosos influenciando e regojijando-se ficando feliz recebendo prazeres inclusive da energia liberada eu perguntei como eu ia conseguir dormir depois de tudo aquilo todas aquelas cenas como eu ia conseguir dormir depois daquilo ele estava no meio da noite no desdobramento cenas intensas impressionantes ele disse que iria me ajudar mas ele disse que as imagens realmente eram muito lúcidas que tinham motivo didático inclusive do livro intenso e realmente quando eu despertei no corpo eu estava com sintomas bem claros do desdobramento lúcido coração e inspiração acelerada as imagens muito intensas até hoje ficaram gravadas mesmo na minha mente eu organizei o pensamento com as técnicas que a gente já estudou e vai estudar e mandei mensagem para o meu tio na época para ficar registrado estava sem o caderno eu usei o celular mandei toda a descrição de muitas das coisas que estavam lúcidas na minha mente algumas coisas que estão no livro depois eu escrevi com o Heitor então o Heitor ajudou a organizar essas lembranças com as lições e explicações do Lucas e dele e muitos pensamentos lúcidos que eu lembro até hoje como eu falo aquelas imagens foram tão lúcidas tão intensas com a ajuda magnética do Heitor que eu não esqueço nunca eu estou narrando para vocês aqui e parece que eu estou vendo um filme na minha mente de tudo isso que eu vivenciei mas eu mandei para esse meu tio Manuel que ele sempre me ajuda como eu falei para vocês e sempre ter bom alguém com conhecimento te ajudando a organizar os pensamentos entender o que está acontecendo esse meu tio sempre me ajudou inclusive nós temos um livro junto escrito desmistificando o mundo espiritual e ele sempre me auxiliou mas depois com a ajuda do Heitor eu percebi que ele estava do meu lado ele me deu passas eu acalmei o pensamento e mesmo com aquelas lembranças eu fiquei muito em paz quando eu tenho um espírito mais desenvolvido te ajudando a compensação fluídica é muito boa então mesmo com as lembranças eu consegui voltar a dormir com tranquilidade realmente é um sono bem reparador sem desdobramento lúcido e é esse o material que eu tinha preparado para vocês como eu falei para vocês era bem denso semana que vem a gente vai ver agora a segunda positiva vimos as duas negativas a primeira positiva então um umbral médio você já vai ver que é interessante e nós vamos dar um passo a mais nesse conhecimento de como é formado a vida no mundo espiritual deixa eu ver aqui as perguntas para a gente responder e bater um papo a Helena falou das camisas de força pois bem eu estive em um lugar que me parecia um lugar de suicidas em tratamento uns estavam com camisa de força deixa eu ver só o som de ser não está saindo tinha outro espírito que mostrasse seu fígado fora do corpo como se mostrasse que não cuidou da saúde e afetou aquele órgão fora é isso aí você teve um desdobramento tem sentido esse desdobramento que você narrou Joselene acredito que nem todos os suicidas vão para o mesmo local lugar por isso não acredito num lugar para suicidas até porque nem todo suicídio tem a ver com o sentimento de ódio ou vingança há pessoas que se suicidam por grave doença e depressão profunda nos meus desdobramentos estou ajudando no suicídio e por tudo que eu tenho visto e tido como experiência e até através de tudo que eu tenho aprendido aqui já observei que ele não está numa esfera negativa não estou incentivando suicídio porém não devemos julgar que todos estão no mesmo lugar então Joselene eu concordo plenamente com você o suicida ele causa um machucado muito grande é um débito kármico enorme e ele vai precisar de algumas vidas para readquirir o equilíbrio espiritual que ele tinha antes do ato já estava em desequilíbrio como se disse depressão estresse pânico mas ele tinha um certo equilíbrio o suicídio ele causa um desequilíbrio muito grande mas não não vai para um vale todo mundo imagina são 7 bilhões de espíritos quantos cometeram suicídios vão todos para um vale não isso é uma visão se você ler memórias de suicídio você vai ver que eles estão descrevendo eles estão descrevendo um vilarejo ligado a uma instituição do mundo espiritual e está no umbral não está na negativa está na primeira positiva então eles são espíritos que estão adoecidos precisando de tratamento são espíritos que vão precisar de auxílio as encarnações posteriores não serão fáceis mas por isso que realmente você não está incentivando porque não é algo bom você acorda no mundo espiritual todo machucado precisando de inúmeros cuidados e as encarnações não serão agradáveis é claro que você pode se desenvolver no plano espiritual programar a encarnação e junto com os resgates você consegue desenvolver uma vida em sintonia com Deus mas você vai ter resgates a serem feitos para conseguir readquirir o equilíbrio espiritual mas tudo isso pode ser feito nas esferas positivas pode ser feito em instituições de socorro o espírito pode ser socorrido levado para uma instituição e não necessariamente ficar em um vale de suicidas a gente tem que lembrar que a memória de suicidas é um livro antigo naquela época o umbral estava em outra fase hoje existem muitas instituições para receber todos que chegam Juliano eu gostaria muito de ser útil em socorro em hospitais então treina o desdobramento e treina esse sentimento que você será Willis podemos entender que as esferas negativas serão melhoradas urbanizadas habitadas e prosseguivamente serão felizes olha Willis assim o que eu consegui compreender é que as negativas mesmo elas vão sendo esvaziadas que são planos de vida que já estão em profundo desequilíbrio inclusive a natureza desses locais então com os espíritos evoluindo eles passam a encarnar e habitar as esferas positivas então as esferas negativas elas claro que com a evolução a humanidade dali vai também evoluindo não obstante todas as dificuldades tem uma certa evolução inclusive tecnológica como sociedade mesmo mas a tendência com as encarnações elas sejam esvaziadas e isso que você narrou ocorrendo as umbralinas de uma forma mais efetiva como já ocorre na terceira e um pouco na segunda a primeira vai atingir o nível também dessas outras da denise remédios antidepressivos são considerados um tipo de droga pois a pessoa que não consegue dormir sem remédio não, mas aí é considerado um vício não, mas aí é droga mas no sentido genérico farmácia é um local que vem de drogas mas é droga no sentido de drogaria quando a gente fala de drogas a gente está falando daqueles cocaína na nossa dimensão cocaína maconha álcool drogas que causam excitamento da mente e coloca a mente em um entorpecimento ou uma excitação muito grande e isso causa uma dependência muito grande ocorre que os antidepressivos é para ajudar aqueles que estão com uma dificuldade em viver de forma saudável da mesma forma que alguém que tem hipertensão toma um remédio para ajudar no funcionamento do 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 então o antidepressivo receitado por um médico feito com acompanhamento médico não deve ser considerado uma droga mesmo quem precisa de remédios para dormir também não é uma droga se a pessoa precisa o que tem que ser observado e aí eu tenho minha palestra no tem meu livro depressão que fazer tem a palestra depressão na visão espírita no canal do youtube é que você tem que tomar o remédio e viver bem então você tem que cuidar também da mente e do espírito você vai cuidar do físico da mente e do espírito o problema é quem toma remédio e vive muito mal ou seja não cuida da mente e do espírito o remédio é sim um aliado tá Maristela você tem noção de quanto tempo durou esse desdobramento olha esse foi longo foi longo foi mais de hora coisa de duas horas foi bem longo esse não é natural não é comum um desdobramento longo dessa forma é porque eu estava com o Heitor além da preparação que eu tenho eu estava com o Heitor que estava me ajudando né então por isso mas não é comum um desdobramento longo desse jeito não mas esse foi longo execução sumária é execução realmente eles matarem o espírito que está lá lembrando que morte é a morte do corpo do veículo de manifestação o espírito continua vivo então eles matam a pessoa lá e o que acontece ela fica envolvida no corpo mental o corpo espiritual é desfeito e aí ela é envolvida apenas em corpo mental foi o que eu descrevi um pouco eu trouxe um slide que o Lucas explica normalmente desses locais eles são levados para são utilizados em processos obsessivos é um quadro que realmente impressiona fatos obsessivos tanto vou voltar para o Libertação o livro Libertação ele é muito didático quando a gente está estudando as esferas inferiores reparem no livro Libertação que André Luiz narra que a Margarida a encarnada obsediada possuía em seu cérebro mais de 10 ovoides presos irradiando energia negativa para ela cada ovoide é um espírito que foi que sofreu uma segunda morte então ele ficou envolvido apenas em corpo mental e aí eles são hipnotizados de diversas formas e levados e utilizados dessa em esquemas engendrados de maldade seja nas esferas inferiores seja na dimensão física e aí esses espíritos que sofreram isso em algum momento em sua evolução eles serão socorridos levados para instituição instituições de socorro levados para reencarnes eles vão passar por um processo de socorro espiritual Paulo falando que está tendo dificuldade são fases também da vida mas é legal treinar procurar desenvolver as faculdades que de qualquer forma você está desenvolvendo suas faculdades psíquicas Roselene muito feliz em suas aulas porque elas me orientam muito a compreender os lugares para onde passei e tudo casa perfeitamente porque eu tenho visto legal fico feliz e mesmo que não case narra o que você viu porque é assim que nós vamos trocando experiências inclusive no grupo para colocar as respostas no youtube tá bom eu não tenho colocado para não ficar grande mas você tem razão a pessoa que que passa a assistir no youtube às vezes vendo é que a pessoa não lê a resposta não lê a pergunta mas como eu estou lendo aqui em voz alta ela vai conseguir entender vou passar a deixar assim o ilis as esferas negativas serão esvaziadas as positivas serão polvadas cada vez mais da mesma forma que há um aumento populacional na esfera física sim naturalmente sim mas são muitas esferas estou lendo um livro estou no final dele que se chama Sapiens não é espírita mas eu gosto de ler muitos livros também não espíritas e ele narra tudo eu tenho a visão espírita lendo um livro não espírita e ele narra todo o desenvolvimento da humanidade começou 250 mil anos você vê que nós tínhamos menos de um bilhão de habitantes em 1900 1800 e pouco tinha menos de um bilhão de habitantes agora nós temos sete bilhões olha um um sinal aí de que o povo está reencarnando para aproveitar essa fase de transição para conseguir ascender para as esferas superiores mas sim as esferas superiores as positivas elas vão ser cada vez mais polvoadas vão ser cada vez mais desenvolvidas até que um dia deixem de ser esferas transitórias e passam a ser moradas definitivas dos espíritos mas isso é já depois da regeneração esse é um outro papo então é isso pessoal não tem mais dúvidas a aula foi longa deu aí uma hora e dez mas era bastante conteúdo nós temos o grupo do desdobramento entrem nele lá no facebook quem quiser estudar os outros livros aqui o lições do nosso lar esse curso convido novamente para que faça uma inscrição porque quem está fazendo o desdobramento é muito interessante estudar o nosso lar e esse livro lições do nosso lar é como se fosse um curso sobre o nosso lar e nós vamos fazer esse curso fechar vai ajudar bastante e serão vagas então limitadas quando der a gente vai fechar lembrando que todos esses livros a gente faz tudo isso por realmente vontade de ajudar né amor à doutrina espírita e ao evangelho porque a gente doa todo esse lucro para a ONG SEMIAR MARILHA e esses são os contatos relembrando então boa noite fiquem com Deus até semana que vem e se cuidem abraços e até mais e se inscreva no canal